Fala galera, hoje, doutor, 5 minutos, obesidade, obesidade, obesidade e vamos observar aqui em 5 minutos o perigo que é e que hormônio a gente libera durante o treino que a gente acaba então ajudando na queima. Galera, a Organização Mundial da Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Em 2025, 2,3 bilhões de adultos vão estar com sobrepeso, mais de 700 milhões de pessoas obesas, crianças com sobrepeso e obesidade, 75 milhões se não fizerem nada. Por quê? Mudaram os hábitos, né, pessoal, de vida. A cada 10 pessoas no mundo, uma é obesa. Obesa é uma coisa, gordinha é outra, hein? O Brasil tem 18 milhões de pessoas consideradas obesas, somando o total de vídeos acima do peso, chega a 70 milhões, o dobro do que três décadas atrás. Olha aí como é importante, então, vamos observar a questão da atividade física, mas veja só, isso aqui é um adipócito. Esse adipócito, então, você vai comendo, 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 ele pega aí, ele estica um ponto que ele pega e faz mitose, ele se divide. Então, aqui, ó, três células. E aí ele vai depois aumentando, hipertrofiando, 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 vira seis. E aí ele pega e se divide mais ainda e formam pequenos adipócitos que vão, então, através de hiperplasia, ele vai hiperplasiando. Primeiro, hipertrofia aumenta, estoura a actina e miosina o esqueleto dele que ele tem em volta do estoplasma e aí ativa-se um fator de mitose e aí vai hiperplasiando, hipertrofiando, hiperplasiando, hipertrofiando, hiperplasiando e não volta mais. Depois você só consegue, então, atrofiar. E aí o que acontece? Olha só aqui, ó, nessas três células. Essa primeira célula aqui, ó, que tem um fogo, é uma célula adiposa chamada de brown, que é o marrom. Ele aqui tá cheio de mitocôndria, então ele parece uma coloração mais amarronzada. E o que que ele tem nele, principalmente? Ele tem muita proteína desacopladora, que é a UCP1, muito pipargama e muito PGC1-alfa, tá? Essas aqui são as principais moléculas, as que se expressam nessas células com mitocôndria. Depois nós temos o bege, que já tem menos, essas moléculas expressando, e o branco, que ela acaba não fazendo termogênese e é o nosso tecido de depósito. Então a gente fica com isso aqui, ó. Quem treina fica toda hora induzindo esse branco aqui ficar com um pouco de mitocôndria, ó, virar bege. Queima não tão bem quanto essa, mas queima. E essa aqui é mais quando a gente nasce, quando é bebê, tá? Depois a gente acaba perdendo bem essa capacidade, mas a gente fica aqui, ó, no intermediário ao qual devemos nos manter. Nossa capacidade termogênica de gerar calor. E olha só, quem que induz o treinamento, ó, levantando peso, fazendo atividade física e o frio, ó, cold, que eu falo isso aqui lá na aula do que, pessoal? De tiroide, né? Ele faz o que? Ele induz na musculatura, no treino, ó, a PGC1-alfa, entre outros, que vai cair no sangue, né? Atuando na irisina. A irisina, então, a irisina vai cair no sangue, desculpa, e ela vai tá induzindo, ó, a gordura branca se tornar bege. Ó que legal. A irisina, pessoal. Pra eu induzir irisina, pra eu aumentar a quantidade de mitocôndrias e queimar essa nossa gordura, eu preciso do treino. Pra induzir aquela PGC1-alfa, né? Aqueles fatores ali de transcrição gênica, pra que eu quebre a minha gordura e faço o que? Lá na mitocôndria, olha aqui, ó, né? Na mitocôndria, o meu tecido, então, marrom, digamos assim, ele vai sofrer termogênese lá na mitocôndria. Isso aqui é uma mitocôndria e aqui tá escrito, né? O CP1, que é a proteína desacopladora que a gente, quando estuda bioquímica fundo, a gente vê que com isso você faz termogênese, você vira calor. Então, pessoal, eu quis fazer esse vídeo rápido pra mostrar pra vocês a importância da atividade física, como ela induz a irisina, cair na corrente sanguínea e quebrar depois a gordura lá, induzindo a PGC1-alfa, proteína desacopladora, entre outros, pra transformar a gordura branca em bege e queimarmos ela. Ok, pessoal? Então, se você quiser saber muito mais a fundo, com fórmulas de queimar gordura, um monte de coisas a fundo em química, bioquímica, fisiologia, de forma científica, pé, compre o nosso curso na Hotmart, adquire lá, pessoal, super baratinho, 12 vezes, você tem dois anos pra estudar com um certificado, você vai amar, você vai muito a fundo nesses 30 anos que eu tenho com todos esses diplomas, vai ficar tudo pra você aí, minuciosamente, baixar, estudar, assistir as minhas aulas com participação Fabrício Moreira Pro. Valeu, fui! Ah, opa, deixa o like, comenta, compartilha e escreve aí o que vocês querem que eu fale. Tchau!